Olá galerinha, boa noite! Hoje é o grande dia. Hoje eu vim mostrar para vocês as redes solo a solo que eu estou vendendo. Tenho dois tipos de rede solo a solo. Dois valores diferentes. Primeiramente eu vou começar aqui a mostrar a rede solo a solo bordada. Ó, bordada. Tem de várias cores, viu? Você encontra de várias cores. Essa daqui, pessoal, é a rede bordada. Ó, a rede bordada solo a solo. Pelo menos aí por 110 reais. Ela custa, essa rede solo a solo. Tem de todas as cores. Entendeu? Rede solo a solo bordada. O valor dela está 110 reais. Essa é a rede solo a solo bordada. Tem de todas as cores. 10 reais. Pensa verde. Ó, essa daqui são as redes solo a solo. Linda, maravilhosa, essas redes. O valor dela custa 120 reais. Vou mostrar para vocês a outra rede. pausou? Começou? Olá, galera. Estou aqui de volta. Outra rede solo a solo. Só que essa não é bordada. essa daqui ela só é com varanda. Tem varanda de todas todos os modelos e ela é com letras feita a linha. Viu? Com letras feitas a linha. ela está custando 90 reais. Essa rede solo a solo que não é bordada ela está custando só 90 reais. É de todas as cores a renda de todas as cores também a renda. Viu? Então algum de vocês que esteja interessado de comprar uma rede pode falar comigo que você tem uma rede solo a solo de qualidade o tamanho dela é ótimo tem da bordada e tem da que não é bordada. são dois valores a bordada é de 110 e essa daqui só está custando 90 reais. Meu WhatsApp 98 9 82 90 06 55 Falou galera de todas as cores viu?